Fala, moleques e bonecas! Beleza, Rezende veio aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez eu estou trazendo pro canal mais um... Bom, pessoal, o vlog de hoje, eu estou aqui com o Poké. E aí, Rezende? Hoje nós vamos fazer um negócio muito massa, um negócio diferente aí, que vocês vão curtir demais. Por quê? Tem a ver, velho, com o verão, com essa coisa maravilhosa. Olha só, que sal delicioso. Bom, gente, eu moro em Londrina, aqui no Paraná, e aqui não tem praia, velho. Pelo menos, eu não sei. Londrina? Não, não tem praia. Não, então, não tem praia, só tem um lago gigante, mas a gente sente falta de praia. Até que, quando a gente precisa ir pra praia, ou a gente vai pras praias do interior aqui do Paraná, ou a gente vai pra Santa Catarina, a maioria das vezes pra Balneário Camboriú, entendeu? E aí eu falei, não, não, isso não tá certo, isso não tá certo, eu quero a minha praia, eu quero a minha praia. Então, hoje, eu vou criar uma praia aqui na minha casa. Exatamente, galera, eu vou colocar areia, eu vou ter o meu sol, eu vou ter o meu mar, que é uma piscina, mas tudo bem, pode ser o mar também, a gente coloca sal e ele vai ter o mar. É, exatamente. E a gente vai ter guarda-sol, cadeira de praia, todas essas coisas de praia, fechou? Então, vamos que vamos, galera. E arrebenta de like nesse vídeo, mas deixa muito joinha, muito joinha mesmo, porque se esse vídeo bater 100 mil joinhas, 100 mil joinhas, eu vou fazer um iglu, galera. Exatamente, aquele lugar onde os caras, como que é o nome deles? Os Esquimós. Esquimós, eu ia chamar de igluanos. Igluanos. Esquimós, mano. Então, é isso aí, 100 mil joinhas e pensa num iglu aqui na minha casa, vai ser muito louco. Então, vamos que vamos, a gente precisa começar a criar essa praia, né, galera. Ah, e outra coisa importante, se inscreve aqui no canal, clica aqui embaixo pra você se inscrever rápido, prejudicar 14 milhões de inscritos, vamos. Se inscreve, se inscreve, se inscreve, se inscreve. E uma última coisinha, muito importante, olha nos meus olhos, olha só, segue lá no Instagram, instagram.com.br resente, se você seguir, curtir, comentar, eu posso te seguir de volta, tá bom? Então, agora que vocês já sabiam de tudo, vamos começar la praita. Bom, galera, a gente já pegou e colocou uma lona aqui, pra quê? Pra não dar problema na grama, porque a areia, essa areia aqui, ó, que a gente já colocou aqui, ela é tipo areia de construção, saca? Então, se a gente colocar na grama e deixar bastante tempo, vai dar problema. Então, pô, ok, segura aqui a lona aqui, desse lado aqui, ó. Calma aí. E agora a gente vai ter que ir espalhando. Só que, como que eu vou transformar isso aqui em areia de praia? Não uma areia escura dessa. Eu vou misturar com a areia branca, tá? Que é essa areia aqui, ó. Tá? Essa areia aqui, ó. Achei que era sal. Essa areia aqui é mais parecida com a areia da praia. Então, a gente tá misturando e tal, e aí a gente vai fazendo um bololô. Então, vamos que vamos. A gente tem muito, mas muita areia mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, o tanto de areia que a gente tem aqui, ó. É esse tanto aqui, tá? As cadeiras de praia já estão desse lado aqui também, ó. Aqui. Vai dar pra tomar um sol. Desse lado. Tem guarda-sol, tem tudo. Enfim, a gente vai conseguir fazer uma praia. Agora é o seguinte, galera. Eu vou dar uma ajeitada total aqui. Vou colocar toda a areia necessária. E aí, eu já volto pra mostrar pra vocês, fechou? Então, vamos lá, pode. Bom, galera. Estamos aqui já com a nossa areia pronta. Pelo menos a areia da praia a gente já tem. O mar. Falta salgar um pouquinho, né? É. Jogar um pouquinho de sal aqui na água, que deve ficar água salgada. E aí, já temos o mar e a areia. Mas toda a praia tem também um guarda-sol, né? Tem. Cadê uma? Pega ali o nosso guarda-sol ali, ó. Nosso guarda-sol, galera, é maravilhoso, mano. Maravilhoso mesmo. Manda aí pra mim. Tá um dia de sol demais, velho. Aqui já tá aqui fixado aqui, ó. Vai, manda aí. Eita, caraca. Beleza. Vamos lá, gente. Só colocar aqui, ó. Cachorro. Vira aqui. Vira pra cá, lá. Beleza. Calma aí, calma aí, calma aí. Aê! Ah, moleque. Perfeito, hein, mano? Olha. Mano, perfeitaça. Agora também a gente vai na praia. Vamos colocar o nome dessa praia de... Olha só que maravilha. Guaraparis. Guarda-sol aqui de peixinho, pá. Style. Aí também faltam as cadeiras de praia, né? É mesmo. As cadeiras de praia estão ali, galera. A gente tem duas cadeiras de praia. Uma pra mim e uma pro Poki, tá? Ah, esqueci de falar pra vocês. A areia, aqui tá branca, aqui tá uma areia mais molhada, tá? Que é... Que não... Acabou a areia branca. Mas, enfim. Agora... Olha, é de logo, moleque. O que é isso? Agora tá show, hein, Dair? Agora tá show de bola, meu Deus do céu. Olha. O tênis. Nossa, eu vou tirar o tênis, né? Não vou... Não vou entrar na minha praia de tênis, velho. Eu entrei. Que desrespeito. Pegar um sol, cadê? Faltou só o isopor com... Oh, oh. Agora também senti na praia, né? Real? Também estou. Real. Olha. Ó. Ai, ai. Tranquilão, tomar um solzinho aqui. Guaraparis. Guaraparis. Por que Guaraparis? Ué, porque é uma mistura de... Paris, né? Tem. Paris é um lugar rico. Lá em Paris nem tem praia. Não? Não. Eu nunca fui, porque eu sou pobre. Por isso que eu tô na praia aqui em Londrina. Não tem jeito pra ir pra praia. Aqui em Londrina a gente não tem praia, velho. Então a gente cria a nossa, né? Pra não ter que sair daqui. Agora chegou o momento da gente salgar um pouco o mar, Poki. Salgar? É, vamos salgar um pouquinho. Então calma aí. Vem aqui comigo. Ó, tem bastante sal aqui, né? O mar não tem água doce. Ai. Beleza. Acho que agora já tá ficando um pouco salgadinho. Será? Acho que sim. Bebe aí pra ver. Bom. Toma aí, Poki. Ah, eu não. Vai, vai, vai. Não, isso aí é louco. Vai, 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 vai. Para! Vai! Eu não, essa água aí tá mais suja que tudo. Credo. Moçada, tá salgada. Tá? Tá salgada, juro. Também joguei metade do pote. Nossa. Bom, enfim. Dá pra ver uma coisa. É, então tá meio embaçado ali também. E aí, velho, outra coisa que a gente pode fazer aqui é o castelinho de areia. Sabe fazer castelinho de areia? Qual? Aquele do copinho? Sei lá, castelinho de areia. Eu nunca fiz. Faz o teu castelinho de areia aí. Eu fui pra praia uma vez na vida. Sério? Então essa é a segunda vez que você tá na praia. Tipo assim, ir na praia mesmo, eu fui duas vezes na vida. Essa é a terceira? É. Essa é a terceira? Ah, tá. Porque é tipo aquelas viagens que a gente faz num copo. Então vai lá, faz um castelinho de areia. Calma. Galera, vamos fazer o seguinte. Ele vai fazer o castelinho dele e depois eu vou fazer o meu. Aí vocês colocam nos comentários aí quem fez o melhor castelinho de areia. Bom, gente, esse aqui é o castelo do pó, ok? Me explica o que é isso. Então, primeiro eu vesti uma roupa de praia adequada, beleza? Essa aqui é muito adequada. Palmas pra roupa dele. Deixa eu explicar aqui pra vocês, ó. Aqui é a suíte master, onde fica o dono da casa, tem hidromassagem. Tá. Aqui é onde fica a princesa, se tiver uma, uma filha, sei lá. Tá. Aqui é o quarto que eu fiz pra você. Ai, que fofo. Decoração e tal. Nossa, até no castelo de areia você lembra de mim. Eu lembrei de você. Obrigado. Esse aqui é o quarto de, sei lá, jogar Minecraft e aqui é onde eu guardo doce. Tá, e aqui, que é o principal. Aqui? É. Que é a garagem. É, porque eu comprei um foguete, aí eu estaciono ele aí. Entendi, entendi, entendi. Esse é o meu castelo. Legal, legal, legal castelo. Massa esse, viu? Agora é a minha vez de fazer um castelo de areia. Percebi que você nunca foi pra praia mesmo, né? Então. Então tá, então me dá o copinho aqui. E agora é a minha vez de fazer um castelo, galera. Vamos lá. Bom, galera, esse daqui é o meu castelo. Pô, ok. Oi. Acho que não tem como comparar, né? Tá, então explica o seu castelo, o que é. Meu castelo, esse daqui é uma piscina real, tá? A piscina real, só as majestades podem nadar ali. Por que você precisou do meu castelo? Ah, desculpa. Aqui são as torres de segurança, porque como uma pessoa muito rica mora ali, precisa de muita segurança. Segurança, 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 segurança. E aqui a muralha real, tá? Que foi arquitetada pelo mestre chinês. E aqui é o centro de comando. Mas vai comandar o quê? O rei. Tá, mas e aonde o rei mora? Aqui. Tá, mas o rei mora no centro de comando. É, ué, ele é o comandante. Tá bom. Vocês podem perceber que tem até uma entradinha aqui, galera. Ó, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá. Pra que a torre de segurança? Essa torre toda, se ali só tem um centro de segurança. Se alguém, por exemplo, pulou aqui, ele achou que ele passou da muralha, esses caras aqui já matou todo mundo. Tá. Entendeu? Mas a explicação é, é tudo isso, é só pra segurança? Aham, só a segurança. Ah, tá. Entendi. Esse é o meu castelo. Galera, coloca aí nos comentários. Se você fizer isso, eu fico triste. Não faz isso. Coloca aí nos comentários de quem é o melhor castelo. Quem comentar eu, eu dou 10 reais pra cada pessoa. Quem comentar eu, eu dou 100 reais pra cada pessoa. 200 aqui. 100 mil. 600 mil. Um carro por dia. Oh, então tá bom. Agora vai, vai lá. Pode comentar, pode. Não, me sei. Galera, comenta aí, tá? Agora, mas, chegou a hora de entrar no mar, velho. Tem? Chegou a hora de entrar no mar. Tá bom. Então, vamos lá. Tá, então, tira minha camiseta, por favor. Obrigado. Por seu. Juntou nada. É. Uh! Ó, meu pulo. Nossa, que mar gostoso. Ó, o pulo do pinguim. Onda, onda, onda. Nossa, tsunami. Que isso? Meu Deus do céu. Caraca, chegou no Japão. Meu Deus, que praia gostosa, hein, mano. Nossa, uma delícia. Ó, onda vira. Uh! É, mano. Dá até pra surfar aqui, velho. Dá mesmo. Você quer surfar, você fala pro Poker pular. É, tomada. É de boa. Cara, gostei, gostei. Olha ali, ó. Ó a vista que a gente tem na praia. É, a praia lá. Tá, mano. Tem, tem escorregador? Compramos o escorregador. É verdade, mano. Nossa, gostei. Gostei dessa praia. Bom, galera. Deu de mar por hoje. E eu não quero sair, não. Vou tomar um solzinho aqui, de boa. Ah, como é bom ter uma praia em casa, hein, velho? É legal, né? Que isso, moleque. Muito bom, velho. Eu acho que o que eu mais gosto é de colocar o pé na areia. Você sente ele assim, mineiro, não tem isso, né? Aqui, ó. Beleza. Bom, gente. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fizemos uma mini praia aqui na nossa casa, né? Por falta de uma aqui em Londrina. E se esse vídeo bater 100 mil joinhas, aí eu construo um iglu, tá? Eu faço um iglu aqui em casa também, porque não neva aqui. A gente faz nevão. Meu Deus, ó o maremoto, Biano. Meu Deus, seu. Ó o maremoto. Meu Deus, seu. Ó o maremoto. É, feio. Escala 12 na escala... Tá, então, um beijo pra todo mundo. Like demais. 100 mil, tá? É o iglu. Um beijão. Se inscreve aí. Clique aí pra se inscrever. E é nóis. Um beijo pra todo mundo. Valeu, falou aí. Tchau. Traz minha rosquinha. Ah, não. Só sou empregada, não. Você que vai lá buscar aí. Traz uma pra mim. Vilma! Tchau. 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 Tchau.